Olá, sou Renata, professora de Geografia do 6º ano da Escola João Salto. Hoje vou auxiliá-los na atividade 3 da apostila 4. Agentes do relevo. O relevo terrestre é formado e modificado pela ação de agentes internos ou estruturais e de agentes externos ou esculturais. Os agentes internos são o vulcanismo, o tectonismo e os abalos sísmicos. Vulcanismo é a ação dos vulcões, a saída de material magmático através de aberturas na crosta terrestre. Lavas e outros materiais lançados são depositados na superfície, alterando o relevo. Tectonismo é o fenômeno de dobramento ou de fratura, aumento da crosta terrestre, causado por pressões internas do magma. Abalos sísmicos são tremores que ocorrem na superfície, podendo ser maremotos no mar ou terremotos no continente. Os terremotos podem ser causados por vulcanismo, por tectonismo, por deslizamentos e por desabamentos de terrenos. Agora assistam ao vídeo sobre os agentes internos do relevo. Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e se você quer aprender um pouco mais, vem com a gente. Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre os agentes modeladores do relevo. Isso é um item muito importante para quem está estudando a parte de geologia no ensino médio e também no ensino fundamental. O que acontece? Quando nós falamos de agentes modeladores do relevo, nós vamos dividi-los em dois grupos. E hoje nós vamos falar de um desses grupos, que são os agentes endógenos ou internos. O que são os agentes endógenos ou internos? São aqueles fatores ou aquelas forças que vêm de dentro da Terra. Tranquilo? Então, a aula de hoje nós vamos falar sobre os agentes internos. Tá show? Mas antes de eu começar a explicar isso aqui, não se esquece. Já deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar atento aí para a parte 2 dessa aula. Certo? Não se esquece. Segue a gente nas redes sociais. Tá bom? Vamos para a aula. O que acontece, gente? Quando nós vamos falar de agentes endógenos ou internos, nós podemos falar de duas coisas muito específicas. O vulcanismo e o tectonismo. O que é o vulcanismo? O vulcanismo, gente, é nada mais nada menos do que quando o magma, que é a camada rochosa líquida, no estado líquido, camada de rochas no estado líquido, que está lá dentro da Terra e ela é jogada para fora de alguma maneira. Ok? Normalmente, certo? Essa atividade vulcânica, ela vai estar diretamente ligada aos limites tectônicos. Certo? Ou seja, o vulcanismo e o derramamento de magma, propriamente dito, eles normalmente ocorrem nas regiões de encontro de placas. Ou seja, ali exatamente nas falhas, onde a crosta terrestre é fragmentada. Normalmente, esses pontos estão muito mais sujeitos às dinâmicas como aumento de pressão no movimento convergente, por exemplo, que é um dos resultados do vulcanismo. Certo? Ou então, aumento considerável de temperatura. Ou então, afastamento onde permite fendas onde o magma vai passar. Então, normalmente, o vulcanismo está diretamente ligado aos limites tectônicos. Tranquilo? Beleza. Como que funciona um vulcão? Então, esse magma, normalmente, o vulcão que nós falamos, o vulcão tradicional, ele forma um cone vulcânico. Ok? Que é essa estrutura de cone. Esse cone, normalmente, ele foi formado a partir de quê? Das próprias erupções e, normalmente, do contato de choque das placas tectônicas, que vão gerando uma certa dobra no relevo. Tá bom? E aí, como é que funciona? Nas regiões um pouco mais profundas, você encontra a câmara magmática, que é onde concentra o magma. Certo? Esse magma, ele vai sendo empurrado devido ao aumento de pressão e passa por um espaço chamado chaminé. Normalmente, essa região aqui, ela não solidifica, ela fica uma área vazia, certo? E aí, o magma tem capacidade de passar ali com uma certa facilidade. Quando solidifica, solidificam estruturas muito frágeis que não impedem o magma, ok? O que que acontece? Normalmente, então, o magma passa, então, o magma passa por esse cone e vai dar em uma boca, literalmente, vai em cima a uma área aberta, que também pode ou não solidificar, certo? Alguns lugares solidificam, outros não, certo? E é onde você tem, no caso, a saída do magma. Rafael, todo vulcão, ele explode quando acontece? Nem sempre, certo? É comum, em alguns lugares, isso acontecer, mas tudo depende do local e do tipo de estrutura que você tem. Por que que aumenta tanto a pressão aqui? Primeiro, com o aumento da pressão, eu não tenho um espaço tão grande. Então, eu tenho muito magma empurrado e um espaço pequeno para passar. Naturalmente, o magma vai ser jogado com muita força em algumas situações para fora do planeta, ok? Para fora da Terra. Então, aí, o que que acontece? As cinzas vulcânicas são geradas, muitas vezes, por essa situação. Essas cinzas têm dois fatores interessantes. Muitas vezes, elas vão se depositando em regiões, por exemplo, urbanas ou rurais, e elas podem, muitas vezes, contribuir para a questão do solo. Não é muito comum em alguns lugares. Normalmente, o solo vulcânico, ele é muito fértil. Então, é interessante a agricultura em regiões próximas a vulcões. Uma coisa que a gente muitas vezes não lembra de falar é... Essas cinzas, elas muitas vezes vão se misturar ao ciclo hidrológico, certo? E podem gerar chuvas ácidas. Já que as cinzas vulcânicas, elas têm muitos poluentes que, quando se misturam com a água, geram um nível de acidez naquela chuva. Tudo bem? Beleza. Porém, existem alguns outros lugares, normalmente próximos aos vulcões, que também são saídas de magno. Normalmente, elas são menores e não têm um fluxo tão grande. Mas ajudam a aliviar a pressão que o vulcão possui. Tranquilo isso, pessoal? Dúvidas? Então, vamos continuar. O que que acontece? Além do vulcanismo, eu tenho também o tectonismo. O tectonismo não é nada mais, nada menos, do que o movimento das placas tectônicas. A grande questão é que esses movimentos geram consequências, certo? Eu tenho aqui os movimentos mais conhecidos, que são os movimentos com limites convergentes, limites divergentes e limites transcorrentes. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, nós já gravamos uma aula falando especificamente desses movimentos. Vou deixar o link aqui para vocês e na descrição também, tá bom? Esses movimentos, todo movimento tectônico é um grande deslocamento de massa, certo? É um deslocamento de uma placa gigante. Então, normalmente, esses movimentos geram abalos sísmicos. O que que é um abalo sísmico? O abalo sísmico é nada mais, nada menos do que um tremor ou uma liberação de energia que é consequência destes movimentos. Porém, esse tremor, esse abalo sísmico, muitas vezes é chamado de terremoto. Então, terremoto quando ocorre no continente. Mas pode também ser chamado de maremoto, quando ocorre no mar. Beleza? Como é que funciona isso? Então, os abalo sísmicos, ou terremotos, né, eles vão ter um ponto de origem. O ponto de origem do tremor. É o primeiro ponto que libera energia. Normalmente, isso acontece dentro da crosta. Imagina que aqui eu tenho a crosta, certo? E esse pontinho verde aqui é o hipocentro. O hipocentro é o primeiro ponto que está liberando energia. Logo, ele é o ponto de origem do terremoto. E isso ali, depois que ele libera energia, vai sendo liberado, liberado, liberado. E essa energia vai gerando um tremor nas áreas próximas. Chegando à superfície terrestre. O primeiro ponto que se sente o tremor na superfície terrestre é chamado de epicentro. Tudo bem? Beleza. Então, eu tenho um terremoto. Imagina mais ou menos como é que funciona. Eu tenho ali, então, eu jogo uma pedra na água. Cai a pedra na água. Ao redor de onde a pedra caiu, fazem algumas ondas. Quanto mais próximo de onde essa pedra caiu, maiores são as ondas. Quanto mais afastado, menores são as ondas até sumirem as ondas. Então, é a mesma ideia. Em regiões de falhas tectônicas, onde é comum acontecer um abalocismo, que eu vou ter o ponto de origem. E quanto mais próximo daquele ponto, mais intenso vai ser o abalo. Quanto mais afastado, menos intenso vai ser o abalo. Tudo bem? Beleza. Só para terminarmos e concluirmos aqui, as Tsunamis. As Tsunamis, cuidado, gente. Tsunami não é o maremoto. A Tsunami é nada mais, nada menos do que ondas de grandes proporções. Porém, elas normalmente podem ser geradas por consequência de movimento tectônico. Então, um maremoto, um tremor lá no oceano, gerou um deslocamento de água neste sentido. Lá no mar, lá no meio do oceano, você não vai perceber isso. Porém, quanto mais próximo da beira, vai ficando mais raso. E o volume de água que está se deslocando não mudou. Então, o que vai acontecer? Neste caso, eu quanto mais próximo, maior será a minha onda. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Se ficou com dúvida, vai na descrição do vídeo, coloque sua dúvida lá que eu vou tirar dúvidas sem problemas. Tranquilo? Até a próxima! Agora vocês vão responder essas duas questões. Letra A. Quais são os agentes internos do relevo? Letra B. Entre as causas dos terremotos, cite duas. Beleza B. Quais são os agentes internos do relevo? Desde as causas dos medias debaixo?